Destaque agora da Libertadores, Aline Fanelli. A Comebol divulgou hoje os dias e horários das oitavas de final da competição e os jogos de ida vão ser disputados na semana de 1º de agosto. No dia 1º, o Fluminense visitará o Argentinos Juniors às 7 da noite. O Atlético Paranaense jogará fora de casa contra o Bolívar às 9 da noite no mesmo horário da partida entre River Plate e Internacional na Argentina. Em 2 de agosto, o Atlético Mineiro e Palmeiras vão se enfrentar às 9 e meia da noite em Belo Horizonte e no dia 13, o Flamengo receberá o Olímpia no Maracanã. Depois, na semana do dia 8 de agosto, no próprio dia 8, Fluminense, Atlético Paranaense e Internacional vão ser mandantes. Primeiro, o Tricolor Carioca às 7 da noite contra o Argentinos Juniors. Depois, às 9, o Furacão recebendo o Bolívar e o Inter contra o River Plate no Beira Rio. Em 9 de agosto, o Allianz Parque será palco do duelo decisivo entre Palmeiras e Atlético Mineiro e no dia 10, o Flamengo visitará o Olímpia. Com relação à Sul-Americana, os jogos das oitavas de final também vão ser nestas semanas da Libertadores, mas a competição ainda tem uma etapa para ser disputada até lá, que é aquele play-off, para ver quem vai para as oitavas de final com as equipes que já estão classificadas e essas partidas vão ser nas duas próximas semanas. Tem brasileiro envolvido, América Mineiro, Corinthians e também o Botafogo.